Sara, vamos acordar filhinha. Está na hora de ir para a igreja. Mas tão cedo mamãe, tô com tanto sono. Queria dormir mais um pouquinho? Pra falar a verdade, nós já estamos bem atrasada. Ai mamãe, mas já nem dormi muito. Ai, que soninho. E cadê minhas irmãzinhas? Já estão todas prontas, tomando o café da manhã. Ai meu Deus do céu, não quero me atrasar. Não mamãe, então me arruma logo. Mas antes de você me arrumar, deixa eu perguntar pro pessoal. Quem aí também vai na igreja domingo? Ai, nós gostamos muito. Lá tem um montão de crianças. A gente brinca, a gente canta, é tão legal. Eu e as minhas irmãzinhas adoramos. E se você também gosta de ir na igreja com a sua família, deixa aí nos comentários. E eu já vou aproveitar pra falar pra você que é novo aqui se inscrever no canal. Isso mesmo. Tá vendo aqui, ó? Ó, um botãozinho vermelho bem aqui. Tá escrito assim, ó. Inscrever-se. Clica nele. Ai você vai receber nossos vídeos em primelíssima mão. Ah, não pode esquecer de ativar o sininho. Quem ativa o sininho aqui no canal é um campeão. E eu já ia me esquecendo. E o nosso like também é muito importante, porque nós adoramos like. Então, vou contar até três pra ver todo mundo clicando no like agora. Um, dois, três e... Valendo! Já clicou? Muito bem! Então agora vem se arrumar comigo. Porque eu não quero ser gata assada. A mamãe vai começar trocando a sua roupinha. Olha que lindo esse vestidinho que eu comprei pra você usar hoje. Acho que combina com você. Combina mesmo, mamãe. Achei super fofo. Eu sabia que você ia gostar. Então vamos colocar ele. Depois a gente põe o sapatinho. E arruma esse cabelo. Olha só que fofura. Ficou muito fofo mesmo. Agora é a hora do sapatinho. Seu sapatinho já está aqui. Vai combinar muito com essa roupinha. Pronto, pronto. Então vamos, mamãe. Ainda não, Sara. É a hora de arrumar o cabelo. Ah, eu tinha me esquecido. Ah, mamãe, lembrei. Também quero passar um batom vermelho. Batom vermelho, Sara? Você não prefere um cor de rosa bem clarinho? Não, 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 mamãe. Batom vermelho. Vai combinar comigo. Ah, filhinha. Vou pensar nisso. Batom vermelho é muito forte pra você. Muito escuro. Não, mamãe. Vermelho é lindo. Você vai ver que vai ficar bonito. Bom, enquanto a mamãe decide, eu vou arrumando o seu cabelo. Tá todo embaraçado. Vamos passar um pouquinho desse creme. Vamos passar um pouquinho desse creme. Agora o secador. E agora vamos pentear. Obrigada, mamãe. Cabelos prontos. Então agora vamos escovar o dentinho. Mamãe já trouxe aqui a sua escova e a pasta. Mais um pouquinho. Dentes branquinhos e hálito fresco. Mamãe não esquece meu batom. Vamos colocar também esse enfeite. Mamãe tinha esquecido. Olha que fofo. A mamãe separou aqui então dois batons. Tem esse rosinha e tem o vermelho que você tá falando. Eu acho que esse rosinha vai combinar mais. De jeito nenhum, mamãe. Esse rosinha é muito apagado. Não vai dar nem pra ver. Eu quero batom vermelho. Já vi que eu não vou conseguir te convencer. Então vamos passar logo esse batom vermelho. Eba, eba. Consegui. Vou ficar linda. Vocês também gostam de batom vermelho, meninas? Se vocês gostam, deixe aí nos comentários. E não esquece de deixar o like no vídeo. Que agora a mamãe vai passar o batom vermelho. Então vamos passar. Tá vendo só como que eu fiquei bonita? Vocês gostaram? Eu adorei. Ai, ponto. Estou ponta. Estou linda. Mas você não tá com fome, Sarah? A mamãe já preparou aqui a sua mamadeira. De jeito nenhum, mamãe. Se eu for tomar mamadeira, vai estagar meu batom. Não quero não. Nem tô com fome. Tá bom. Se você diz... Tá vendo, meninas? Eu não posso estagar meu batom, não. Se eu for tomar mamar, meu batom vai sair todo. E eu fiquei muito chique, fashion, linda, super, mega, maravilhosa com esse batom. Agora deixa aí que eu tô atrasada. Não esquece o nosso like, hein? Se inscreve no canal. Beijão. Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.